Uma visita cheia de expectativas, compensada após 60 horas na estrada, quando agricultores de várias associações chegaram no município de Dionísio Serqueira, Santa Catarina, onde iniciaram o intercâmbio em busca de mais conhecimento. A iniciativa é da Prefeitura Municipal de Parauapebas, através da SEMPRO, que entende ser esta uma oportunidade para fomentar a economia local através do aumento da produção. Na programação da viagem da caravana, esteve visita a iniciar pelo assentamento Vitória da Fronteira, no município catarinense de Dionísio Serqueira, sendo recebidos pelos membros do assentamento. Para nós é um grande prazer receber os amigos. A programação iniciou com a visita à cooperativa de produção agropecuária União do Oeste, a Cooper União, do assentamento Conquista na Fronteira, onde 54 famílias assentadas trabalhando de forma coletiva desenvolvem diversas atividades produtivas. No dia seguinte, a caravana partiu para outro município. Aqui pelo sul do Brasil, a caravana de intercâmbio faz mais uma parada, dessa vez em São Miguel do Oeste, Santa Catarina, onde visitou a Cooper Oeste, uma cooperativa que trabalha com produtos de laticínio, fabricando queijos, fabricando doce e ainda bebidas lácteas, leite em pó e também leite em UHT. Paramos por aqui para verificar o que fazem com tanto leite. São 320 mil litros de leite por dia que recebem, transformando desses, 280 mil em leite UHT e o restante em bebidas lácteas e outros derivados do leite. Isso movimenta a economia local, além de beneficiar vários produtores de leite da agricultura familiar aqui em São Miguel do Oeste, Santa Catarina. A próxima parada foi no município gaúcho de Veranópolis, onde os agricultores visitaram a fábrica de sucos Monte Vêneto. Outro município gaúcho que recebeu a visita também da caravana foi Bento Gonçalves, para conhecerem a indústria litinícola Aurora. O grupo chegou na região da capital gaúcha com a visita ao assentamento Capela, no município de Nova Santa Rita. Ali visitam a cooperativa de produção agropecuária que realiza cadeia produtiva e industrializam arroz orgânico, além da criação de abertadores, frigoríficos de suínos e produção leiteira, produção sem agrotóxico, social e ambientalmente responsável. No final, tudo o que é produzido pelos cooperados vem parar aqui, na prateleira dos supermercados, que também é da mesma cooperativa. Ainda em Rio Grande do Sul, em Eldorado do Sul, a visita foi no assentamento Lanceiros Negros, onde visitaram a cooperativa dos trabalhadores assentados da região Porto Alegre. O intercâmbio terminou com a visita à cooperativa de produtos agropecuários no assentamento de Charqueados, também no Rio Grande do Sul. Depende de como nós organizarmos agora para dizer que essa viagem valeu a pena. Por enquanto ela valeu a pena para ver as coisas, para olhar. A Secretaria de Agricultura agora tem um grande desafio pela frente e uma missão, que é fortalecer de fato o que a gente já vem desenvolvendo e vem dando certo e mudar aquilo que a gente vem fazendo de maneira, de forma errada com os agricultores no município. Porque nós temos solos férteis, nós temos um clima favorável, nós temos diversas cooperativas, associações e nós temos um governo que investe nesse povo. Se a gente fizer a nossa parte e virar parceiro desses quase 4 mil agricultores que são cadastrados na Secretaria Municipal de Produção Rural, nós temos grandes chances e grandes oportunidades de alavancar a agricultura e virar referência estadual e, quem sabe, até no país. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.